Já fizeram tantos planos para acabar com sua família Maquinaram, planejaram tudo, mas não adiantou Não adianta pelejar contra o projeto que nasceu no coração de Deus E quem aflanta esse Deus não fica vivo nem pra contar a história O inimigo já tentou de tudo para derrubar os teus, mas sempre perdeu Não conseguiu e já tentou entrar nas leis para mudar nossa marca Mas ele esquece que a sua família está debaixo da graça Tua família tem dono, a tua casa tem dono Sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu vivia em um mundo de porcaria Sempre tinha essa fona para mim Veja só o que aconteceu Hoje só crítico e orgulho eu canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava Aquela vida de balada não tava com nada E eu te adoro e canto ao meu Senhor E glorifico porque Ele me amou Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava Na igreja encontrei o que precisava Aquela vida de balada não tava com nada E eu te adoro e canto ao meu Senhor E glorifico porque Ele me amou Eu sou feliz, sou muito alegre Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre 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 Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava Aquela vida de balada não tava com nada E hoje adoro e canto ao meu Senhor E glorifico porque Ele me amou Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava Eu sou feliz E hoje adoro e canto ao meu Senhor Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Amém Aleluia, aleluia Aleluia, amém Aleluia Porque o amor do Senhor me resgatou Aleluia, aleluia O amor do Senhor, o amor do Senhor Amém, aleluia Amém, aleluia Aleluia, aleluia 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 Eita glória, eita glória, 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 glória Eita, aleluia, glória, glória smooth Se ele me tem a atchupão na vida A partir de agora, a Rádio e TV Pão da Vida apresenta O programa Fonte dos que Clamam Oração, adoração, louvores e a poderosa palavra de Deus Fonte dos que Clamam Um programa para edificar a sua vida espiritual Apresentação, pastora Jossanete e missionária Adriana Carina Sou Jesus e te faço campeão Se você crê A Rádio e TV Pão da Vida Ele não te queimará Sou Jesus e te faço campeão Glória a Deus Boa tarde, beba tarde, só o Senhor Boa tarde, só o Senhor Boa tarde, só o Senhor A Rádio e TV Pão da Vida Se ele me tem a atchupão Eita, Deus lindo Eita, Glória Eita, Glória Glória, Glória, Glória Glória, Glória Aleluia Eita, Aleluia Glória, Glória Glória, Glória 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 a esse Deus Glória a esse Deus Vai do céu, né? Vai, pastora Jesus, vamos convidar o Senhor Mais uma tarde Fonte dos que Clamam E Vosso Oró Para o Pai da Vida Aleluia Aleluia Da minha e da sua É necessário É necessário Faz da minha casa Graça Maria Convide ao Senhor Dessa tarde Dessa tarde de terça-feira O Senhor preparou Esse dia Aleluia Louve a Ele Dessa água Glória a Deus Glória Glória Vamos adorar o Senhor Dessa tarde Eu quero a fonte Chega de cantar Chega Eu quero é Jesus Dessa tarde Eu quero a fonte Chega de cantar Chega Ele é a nossa fonte Eu quero a fonte Que é Jesus Porque Ele é a fonte Dos que clamam Que clamam Eita glória Aproveita e compartilha Essa tarde de bênção Jesus Passa pela minha casa É necessário Mais alguém Convide mais alguém Convide mais Faz da minha casa Graça Maria Glória Senhor como Tu Me pede te viver Sendo Tu um judeu Como Jesus Como que Tu me falas Aleluia Eu quero a fonte Eu quero a fonte Chega de cantar Chega de cantar Eu quero a fonte Resilisou o ovo Uma graça linda Maria Eu quero a fonte Que te deixe o amor Esse aqui é Deus Apresta a tigracia Que clamam Islândia e Monique Beba alegria É pastora São muitas ovelhinhas Pra senhora Apacentar Eu quero a fonte Chega de cantar Deus abençoe Irmã Claudiana Cláudia Eu quero a fonte Chega de cantar Portugal para Cristo Declare nessa tarde Eu quero a fonte Que é Jesus Porque Ele é a fonte Que clamam Aleluia Glória ao nome de Jesus Oh Deus lindo Eita glória a Deus O Paz Aleluia O louvor é tão abençoado Pastor Não é porque tá No ponto de Tá aqui É só desfazer Glória a Deus Aleluia A paz do Senhor Jesus Pastor Ajaçam Neto A paz do Senhor Missionária A paz do Senhor Povo de Deus Família Pão da vida Você que faz Parte dessa família Pão da vida De perto e de longe Se sinta assim Olha Abraçado Hoje é mais uma terça-feira Para tão somente Glorificar E agradecer Esse Pai Maravilhoso Beber dessa fonte Inesgotável Que é o nosso Deus Todo-Poderoso Que Deus abençoe Grandemente E que nessa tarde Você compartilhe Faça o vídeo de Jesus Deixe seu like Se você ainda não se inscreveu Se inscreva Porque tem pessoas Que acompanham E não recebem Mas compartilhe Divulgue Porque você fazendo isso Você está fazendo O vídeo de Jesus E quer dizer mais Missionária Nós precisamos Cada dia mais Buscar Ficar ligado Nos vestir a camisa De soldado De filha Amado de Jesus Porque Jesus Está voltando Jesus está Voltando Aleluia Aleluia Paz do Senhor Missionária Paz do Senhor Jesus Minha pastora Jossanete Paz do Senhor Jesus Família Linda Pão da Vida Nós estamos gratas Ao Senhor Por mais uma tarde Que Ele nos proporciona De estarmos aqui Para adorar ao Senhor Na grandeza Na beleza Da sua santidade Estamos alegres E você que já está aí Compartilhe essa fonte Que é Jesus com alguém É verdade Como nossa pastora falou Os dias têm sido difíceis Nós temos que permanecer Na nossa torre de vigia E nessa tarde Existem muitas pessoas Que estão precisando De uma palavra De ouvir um louvor E você pode Ser o instrumento Para estar levando pão Para quem está com fome Nessa tarde E água da vida Para alguém que está com sede Você que está aí No Instagram Convide seus amigos Você que está no Facebook Vai compartilhando Convidando Nossos irmãos Do Youtube Nos ajude a fazer O ida de Jesus E pastora Jossanete Para a honra e glória Do nome de Jesus Já tem uma alma Para Jesus Oh glória Diz que hoje é tarde De salvação A irmã Adriana Freitas Eu quero aceitar Jesus E no final Nós vamos estar orando Pelos seus pedidos De oração Coloque aí O seu pedido Hoje é tarde De salvação Não há mais tempo Para perder Glória a Deus Eu fico assim Alegre Adriana Imagina o nosso Deus É isso A gratificação Que nós temos Todos os dias Para tão somente Glorificar o nome do Senhor É nós sermos instrumento Que é um canal De bênção Que você possa compartilhar Uma alma Para Jesus Festa no céu Glória a Deus Minha amada Eu quero dizer Adriana Não é isso? Isso Minha chará É eu quero dizer Para você Que você escolheu O melhor caminho É estar na vontade do Senhor Que Deus possa Cada dia mais Lhe fortalecer Que você venha Tão somente Ser um soldado Ser um instrumento Ser um vaso Ser uma ferramenta Ser uma coluna Se for só você Em sua casa Então que Deus Possa lhe revestir Nesse momento E que venha Escrever O seu nome No livro da vida Que não há outro caminho O caminho é esse O caminho é esse Em meu As diversidades No meu evangélico No meu secular No meu seja qual for O local O momento é esse De unirmos E contemplar Que o nosso Deus Deu a vida por mim E por você As coisas que estão acontecendo Eu me alegro Sabe por quê? Tem hora que dá Assim fica aquela tristeza A vontade Meu Deus Do que está acontecendo Mas se alegre Porque são os sinais É a palavra de Deus Se cumprir Porque pode Passar tudo Mas a palavra do Senhor Não passará Vai se cumprir E está se cumprindo Jesus está voltando E nós temos Que estar preparados Nós temos Que vestir a camisa E buscar Nossa salvação Regaçar as mangas Ir para a rua Ir para a cidade Onde for Seja onde você estiver Contemplar Vai fazer o índice de Jesus Dizer as maravilhas Que Deus fez Na sua vida Porque não tem coisa melhor Porque foi o nosso Deus Que deu A sua vida O seu único filho Para que eu e você Estivéssemos aqui Aleluia Glória Festa no céu Vale um glória Aqui É o glória Onde é que está Eita Jesus Olha aqui Eu tenho que dar pausa Aqui Aqui é tudo Ao vivo Olha aí Eita glória Eita glória 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 Eita glória É para a glória De Deus É para a glória De Deus Aleluia Eita aleluia Glória 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 Aleluia Glória Eita Grito É glória Com toda a força Do seu pulmão Dando glória Porque ele deu a vida Ele morreu Ressuscitou Para mim E você está aqui hoje Amém Eita Jesus Glória Glória a Deus Deus é fiel Verdade Vamos orar Ele é fiel Ele é fiel Glória a Deus Você pode dizer Minha filha Que se tivesse já terminado O programa Nós estaríamos já assim Verdade Mas vai ter mais Porque hoje é tarde Salvação Aleluia Hoje é tarde de cura Hoje é tarde De transformação Hoje é tarde de bênção E a maior bênção Que eu e você Devemos segurar E não deixar que ninguém tire É a nossa salvação É o caminho Que Deus está preparando Pra mim e pra você Oh glória Amém Glória a Deus Eita Deus poderoso Tem alguém nos ouvindo aí Se está perfeito o som Nossas moderadoras Se está tudo ok Vamos orar né Missionária Porque não tem coisa melhor Da gente entregar Está ótimo Primeiramente aquele A senhora está uma super técnica Aí nos controles Está assim Uma maravilha A pastora Jossanet Está arrasando Aqui nos controles Você está na melhor Na melhor Olha aí Na melhor Na melhor Vamos aqui Você está Olha aí gente Você está na melhor Eita Deus fiel É esse Deus que nos faz Ele nos capacita Ele faz o pequeno ser grande Ele usa o pequenininho Para confundir o grande Não é verdade? Verdade E o grande De cima de todas as coisas É o Deus Todo-Poderoso Aquele que foi para a cruz Que morreu Para dar a vida minha A você Ressuscitou E vive Hoje Sempre eternamente Glória Amém Vida para Jesus Glória a Deus O irmão Magno do Cor Está festejando aí Chuva na cidade De Mossoró Glória a Deus É chuva de bênçãos É chuva Da palavra de Deus É pãozinho Quem do céu É água Que não para De jorrar Deixa ele entrar Compartilhe Olha Compartilhe para seus amigos Nas suas redes sociais Para você Ganhar alma Para o rei de Deus Quantas pessoas Estão nesse momento Necessitando De saber Que nós temos um Deus Verdade Que é onicente Onipresente Onipotente Um Deus Um Deus Que está aqui Que está aí Um Deus Que está nos hospitais Um Deus Que está na rua Um Deus Que está Aonde você Clamar Ele se faz presente Glória a Deus E ele está aqui Batendo a porta Para que você abra Para cear Com ele Você já pensou Deus preparasse um banquete Para você E ele está do seu lado Tem coisa melhor? Essa tarde é para você Essa tarde foi especialmente Para você Que acha Que não tem mais jeito Que Deus não está lhe ouvindo Que Deus não está nem percebendo O que você está passando Mas ele está Porque é no silêncio É no seu choro É na sua tristeza É na sua dor Que Deus se faz presente Em todas as áreas De nossas vidas Mas vamos aqui Pastora Jossa Neta A senhora disse Que hoje era tarde De salvação Mais outra alma Pastora O nosso irmão Renato Santos Eita Jesus Duas almas Eu quero me reconciliar Com Deus Eita Um aceitou Jesus Adriana E outro irmão Renato E eu quero se reconciliar Eita Renovo de aliança Jesus se faz Presente Vamos orar Vamos orar Vamos orar Vamos orar Entregar Que Deus já recebeu Mas vamos Reforçar Essa tarde Na mão dele Porque quem vai fazer Ele Aleluia A festa no céu E eu profetizo Em nome de Jesus Que Deus Já chegou Aonde a gente não pode Aleluia Deus já curou Aquilo que você está clamando Deus já abriu Onde você quer que há Aleluia Creia Segure Tão somente Na sua fé Que é inabalável Na sua fé Que é a rocha verdadeira Na sua fé Que é o nosso Deus Todo poderoso O soberano O grande Eu sou Aleluia Vamos orar Vamos orar Vou só compartilhar aqui Com esse versículo Que lá no postinho de Jacó Como a gente vem Vendo né E eu quero que diante de mão Nós vamos orar E vamos reforçar Orar Pela irmã Laureane Que está passando Pelo processo Que nós sabemos Como cristã Que não é de Deus Mas precisa A força da oração A união Dos irmãos Porque eu creio Que Deus já chegou Com providência Eu creio Que é tudo Para a glória de Deus E assim como ela Aqui de perto Mas eu Tenho certeza Que há milhares De pessoas No estado Que ela está Mas Deus escolheu Eu e você E a missionária Adriana E todos nós Para decretar Vitória Aos filhos dele E Deus deu autoridade Para impor as mãos E libertar Transformar Curar Em nome dele Eu creio Senhor Que eu estou visitando Nesse momento Quartos Pessoas Tão angustiadas Depressivas Mas que o Senhor Venha chegar Com providência Que o Senhor Venha fazer Eu mover Que o Senhor Venha derramar O teu poder A tua graça A tua misericórdia O teu amor infinito Na família Nos seus filhos Seja qual for a situação Nós profetizamos E cremos Senhor No teu poder Na tua graça E na sua misericórdia Em nome de Jesus Eu gostaria de compartilhar Lá em Efésios 6 Apenas o versículo 12 Porque as nossas Nossas guerras As nossas brigas Não é contra a carne Nem o sangue Porque o inimigo Veio para matar Roubar e destruir Como diz também A palavra O leão anda Ao derredor Um lindo Assim É um Tricando os dentes Verdade Para ver quem possa Tragar Mas nós Como os filhos amados Somos fraquinhos Dependendo de Deus Segurado na mão dele E pedindo clemência E pedindo clemência E pedindo clemência e amor Para que Deus Venha nos revestir Venha nos reforçar Nos tingir os lombos E que temos a certeza Da nossa Da nossa libertação Da nossa cura Da nossa transformação Da nossa armadura Completa Fazendo os invisíveis Aos olhos do mal E que nós Venha nos pedir Essa cobertura Para todos nós Que somos filhos Amados de Deus Aleluia Porque não temos Que lutar Contra a carne e sangue Mas Sim Contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes E das trevas Desde os séculos Contra as hostes Espirituais Da maldade Mas Nos lugares Celestiais Que nossa Luta Não seja Contra a carne Mas contra os potestades Que nós venhamos Unir-nos A nossa força A nossa união Como irmão Como filho Como escolhido Como servo Para aqueles Que ainda estão Ainda inseguros Dando brecha Ou as vezes Fraquinhos Mas é fraquinhos Mesmo Que Deus Nos dá fortaleza Mas é aqueles Fraquinhos Que não estão firmados Na fé Que não estão firmados Na rocha Que é Jesus Cristo Que nós venhamos Clamar E pedir a proteção divina Que o Senhor Venha fazer invisível Que o Senhor Venha acabar Se só tem você Na sua casa Mas você tem Nosso Deus O nosso Deus Que é poderoso Que Ele está Em todos os lugares O Deus Que é conosco Que é com você E Ele dá A campanagem Desce Quanto a mão Potentosa Nos guardando E nos fazendo Invisíveis Aos olhos Aleluia É Ele É a rocha É a segurança É a confiança É a certeza Que eu e você Temos Né missionária Verdade Vamos orar Juntamente com a missionária Em concordância Que nessa tarde Deus já está Fazendo festa No céu Com essas almas Que eu creio Que muitas Ao termo Desse programa Dessa programação Da Rádio TV Pão da Vida Essa porta Que o Senhor abriu Vai ter muito mais Para o reino de Deus Para a glória De Deus Em nome de Jesus Não há tempo Não há tempo Você tem que proclamar Você tem que declarar Que o nosso Deus É o caminho A verdade E a vida E os sinais Estão aí Deus está Voltando E precisando Estar preparado E você não quer Deixar seu irmão Não é só seu irmão De carne Não é só seu irmão De sangue Mas é aquele espiritual Que necessita Das suas orações Amém? Amém Vamos orar Vamos orar E o Salmo 55 Verso 22 Diz assim Lança o teu cuidado Sobre o Senhor E ele te susterá Nunca permitirá Que o justo Seja abalado Então nosso Nesse nosso momento Que nós vamos ter De oração Eu e a pastora Jossanete Nós queremos Convidar vocês Que estão conosco A orar juntamente Conosco Né? Eu sei que Muitas são as causas A serem colocadas No altar do Senhor Irmãos Porque Nós vivemos De luta em luta Vivemos Mas também Nós vivemos De vitória Em vitória Porque nós temos Um Deus que cuida Como nossa pastora Já falou Um Deus que é Uniciente Escuta todas as coisas Um Deus que Que é Unipresente Ele está em todo lugar Ele vê tudo Né? E um Deus que é Unipotente Ele tem todo o poder Então Então é Nesses momentos Que nós estamos Que nós estamos Que nós estamos Na presença Do Senhor Porque Deus Por tua Por tua fidelidade Por tua fidelidade E misericórdia Pai querido Nós queremos Te agradecer Por mais uma oportunidade Que o Senhor Nos concede De estarmos aqui Com os nossos irmãos E o propósito É louvar o teu nome E o propósito Nessa tarde É de falar Das tuas maravilhas Senhor Jesus E nesta tarde Meu Pai Eu já quero Colocar diante de ti Juntamente com teu povo Que nesse momento Para meu Pai E se volta Diante de ti Meu Pai E se prosta Aos teus pés E coloca No teu altar Meu Pai As aflições As necessidades As angústias As dores Os temores As inseguranças Oh meu Pai Nós temos a certeza De que tu és Um Deus de amor De que tu és Um Deus longânimo Um Deus misericordioso Meu Deus E que o Senhor Compreende a dor Que o Senhor Assiste os teus filhos Nas aflições Meu Pai E nesta tarde Nós queremos Te pedir Nós queremos Te clamar Pai Vai de encontro Oh meu Deus São tantas As aflições Que as famílias Têm passado Meu Pai Têm enfrentado Meu Pai Quantos Muitas das vezes Questionam Não entendem Não compreendem Mas a tua palavra Meu Deus Nos diz que para tudo Há um propósito E nós queremos Jesus Que tu tens o poder Para transformar Todo e qualquer mal Em um grande Bíblio Oh Deus Limpa Enxuga As lágrimas Tire a tristeza Tire a tristeza Do coração As feridas Minha alma Meu Pai Transformador Transformador Pranto Encânticos De alegria Senhor Jesus Pai Que os teus filhos Possam testemunhar Que o Senhor Os assistiu Nos viu Ouviu Nos socorreu E mudou A situação E mudou O quadro Pai Somos pequenos Mas tu és grande E nós cremos Que tu tens Todo o poder Meu Pai E ao determinar De apenas Uma palavra Meu Pai O Senhor Muda O Senhor Transforma Meu Pai Oh Senhor Jesus Derrama A alegria No coração Do teu povo Nesta Renova A esperança Do teu povo Nesta tarde Senhor Da força Da fortaleza Da ânimo Visita as famílias Senhor Jesus Que tem sido Afrontadas Meu Pai Nós declaramos Nesta tarde A falência Do mal No lar Na família No ministério No trabalho Aonde quer Que tenha se levantado Meu Pai O mal Desfaz Desterra Repreende Quebra O laço Nesta tarde Pai Tu és O Deus De paz Tu és O Deus De alegria Tu és O Deus De bonança Tu és O Deus Que faz Que faz Coisas Grandes Grandes Livrosas Na vida Daqueles Que clamam Que suplicam Meu Pai E que esperam Pelo teu agir Oh Senhor Jesus Nós te agradecemos Pelas vidas Meu Pai Que já te confessaram Nesta tarde E que teu Espírito Santo Já esteja Movendo E trabalhando Nos corações Que vão ouvir E ainda Ouvirão Meu Pai A tua palavra Vem se converte Espírito Santo De Deus Tira o coração De pedra E coloca O coração De carne Transformado Moldado E quebrantado Por ti Obrigada Por tudo Que o Senhor Está fazendo Neste momento Pelas respostas Que o Senhor Já está trazendo Pelas situações Que o Senhor Já está mudando Nós De cura De transformação E já te agradecemos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh glória Amém Oh glória Amém Aleluia Glória 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 Louvado seja O nome do Senhor Vamos adorar O nosso Deus Vamos adorar Ao Senhor Você que está aí Vai compartilhando Vá Aleluia Vá fazendo Víde de Jesus Que nesse momento Há pessoas Que querem desistir Há pessoas Que acham Que Deus Não está vendo Que Deus Não existe E que Deus É a única certeza Aleluia Se nós compartilharmos Se nós fizermos o índio Aleluia Nós vamos estar Levando alma Nós estamos fazendo Tão somente A vontade do Senhor Quer falar do amor Quer falar do amor de Deus Falar do que Deus fez Na sua vida Você vai dizer Mas eu estou fraquinha Fraquinha Aleluia É assim que o nosso Deus quer Porque fraco É que somos fortes Aleluia Aleluia Vamos adorar Vamos louvar ao Senhor Sonhos de Deus Nabucco e Monique Aleluia Jesus Continue sonhando Continue esperando Glória a Deus Porque a palavra de Deus Diz que há tempo Para tudo Há tempo Para todas as coisas E nessa tarde É tempo De salvação Aleluia É tempo De cura É tempo De transformação Glória a Deus É tempo De buscar A presença De Deus Glória a Deus É tempo De buscar o caminho Que é a verdade E a vida E o nosso Deus Está preparando Muitas moradas E uma dessas moradas Tem que ser a minha E a sua Aleluia Para chegar a Nova Jerusalém Nós temos que estar Firmes na presença de Deus Aleluia Louvado seja o Senhor Vamos adorar Sonhos de Deus Estava sem esperança Sem forças para caminhar Nada dava certo Só irmãos Para me criticar Deixe de ser sonhador Isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível No anonimato ficará Mas Deus fez de Jovem Que era um sonhador De escravo, prisioneiro Um governador Enquanto o Egito Viu o poder de Deus E os sonhos de José Eram os sonhos de Deus Faça como o José Não desista de lutar Mesmo em grandes lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé Deus vai te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É serpente sonhador O verdadeiro servo de Deus Quando Deus vir exaltar Não importa o que acontecerá Perdi tudo o que eu tinha Os meus amigos me abandonaram Um dia um barco Deus usou Que ia me prosperar Os meus dias de miséria Nunca mais eu ia passar E hoje com muito orgulho Eu posso te provar Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É serpente sonhador O verdadeiro servo de Deus Faça como o José Não desista de lutar Mesmo em grandes lutas Não desista de lutar Não desista de lutar Não desista de lutar Nos seus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé Deus vai te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É serpente sonhador Um verdadeiro servo de Deus Um verdadeiro servo de Deus Rádio Palom da Vida Jesus em primeiro lugar Um verdadeiro servo de Deus Não é preciso que o mar Esteja em meu favor Posso então ficar tranquilo Pois foi Deus quem mandou Entrei no barco da minha vida Quando Ele disse Vai Mas no meio do caminho Enfrentei os vendavas Achei que era o meu fim Um forte vento senti Pensei que ia naufragar Mas alguém vinha ali Andando por cima das águas Mas pode ser o nome do Senhor Mas pode ser o nome do Senhor E o Senhor Achei, pastora Cadê o meu fim? Tense bom ânimo Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Esse Deus é tremendo Esse Deus Ele é fiel E eu quero aqui Sabe, missionária Que a gente foi ali em Assu no domingo Aí eu queria mandar aqui Um alô bem especial Como pra todos Mas a irmãzinha assim Pastora, manda um alô pra mim Mas eu quero aqui Desde já Que cada uma que está aí As que não estão Se sinta abraçada Beijada Por mim pra missionária Mas em especial O beijo melhor Pra mim e pra você É daquele que verdadeiramente Nos conhece E tem cuidado de nós É aquele dono das nossas vidas Eu quero mandar aqui Um alô bem especial Pra nossa irmã casteliana Senhora lá de Assu Que eu estive ali com o pastor No domingo Lá no culto E ela pediu pra Pastora acompanhar o seu programa Então acompanha todos os programas Da Rádio TV Pão da Vida Então a senhora está acompanhando A senhora está se alimentando A senhora está bebendo dessa água E comendo desse pão verdadeiro Que não tem coisa melhor Né, missionária? A nossa irmã Maria Maria Rosineide Marcos e Viviane Que são membros lá Que já estiveram aqui Vivi cheiro Pra você E que o nosso Deus Venha permanecer ali Naquele lugar Com aquelas mulheres Com aqueles homens Fazendo a obra do Senhor Assim como eu e você Estamos fazendo aqui Érica e Michele Que estão lá Com o pastor lá Era com o pastor Marcos Agora estão com O pastor Alain Né, que está lá Agora de novo Que não assumiu Mas que Erica e Michele Estão fazendo a obra E a obra não para Glória a Deus Eu disse a Adriana Quase eu não Não tenha vindo hoje Ela disse Não, a obra do Senhor Não para A obra do Senhor Não pode parar Se eu não estiver Ela está E Deus faz a obra Não precisa que Deus não precisa De mim De você não Mas a obra não para Deus bota outro no lugar Mas eu quero ficar Do seu lado Mas está Às vezes tem um imprevisto Mas a obra não pode parar É Cleomara E a nossa irmã Margarete Maria da Glória Seu filha Cláudia Alain, Jamila E todos que fazem Aí a família Pão da Vida de Açú A Nova Esperança A todas as mulheres A família de Açú A família de Nova Esperança A família de Russas A família aonde Deus Abriu essa porta E as que ainda não abriram Sejam abençoadas Tem pessoas que nos acompanham Que são de outro ministério Isso quer dizer que não tem Deus, tem Nós, como eu digo do início E vou repetir mais uma vez Nós precisamos unirmos Porque não há tempo Não é placa Mas aqui é a fonte dos que clamam A palavra viva Pão da Vida É a palavra viva É a palavra que você pode Passar Por onde for Ela não vai mudar É a palavra que permanece Permanece Você procura e vai encontrar E cada vez que você lê Cada vez que Deus Fala com você Ele fala de maneira diferente Então Que Deus abençoe a cada um Beijo no coração Que Deus possa Se fazer presente Na sua vida Na sua família E todos da família Pão da Vida E as nossas moderadoras A Vivi Chaveirinho Estou com saudade De todas vocês Vocês ficam assim A paixona está aqui Todos que sabem Que a paixona Para pegar no celular A correria é grande É corrida As vezes eu chego lá E mamãe Minha irmã Menina Sua filha É difícil Eu vou aqui no celular Mesmo só para ligar Fazer uma emergência Mas o nosso Deus sabe O nosso Deus conhece Não precisa para que eu Ore por você Como todos nós aqui Todos vocês Que são família Pão da Vida Todos Porque quando a gente diz Nós evangelizamos Os quatro cantos O mundo todo É evangelizado Então nós não somos Deus Mas nós somos intercessores Nós somos soldados Nós somos coluna Nós somos servos Amados do Senhor E precisamos também De oração Assim como vocês Precisamos ser revestidos Da graça Nós precisamos Todo dia Lutar Contra esse posto testado Porque o inimigo Está aí Para matar Roubar e destruir E o mais que ele quer É destruir um servo Do Senhor Porque destruindo você Você não vai ter Na oportunidade De falar do nome do Senhor Destruindo você Você não vai ser coluna Você não Aonde você chegar Você perde seu brilho Nós não precisamos Não podemos Se contaminar Nós não podemos Se isolar Mas podemos ser A diferença E somos diferentes No reino de Deus Aleluia Amém missionária Amém Ignacio Ela é de Pirassununga Pachora São Paulo Eita Daqui uns dias Pão da vida Está chegando aí Em São Paulo Também Para expandir Esse ministério Lá na cidade de São Paulo E eu que sei Que vai ser Benção de Deus Vamos ficar com saudade Mas é tudo Para a glória de Deus Lá ele está fazendo a obra E eu creio Que tem Como lá em São Paulo Tem Aos quatro cantos do mundo Tem A pão da vida Será muito bem Representada Mas as portas Quem abre É o Senhor E a porta Que ele abre E ninguém fecha Aleluia Há tempo para tudo Eu tenho certeza Que no tempo certo Deus abre a sua porta Deus abre a porta Que você quer Aí às vezes a pessoa Diz porta do emprego Não a porta Que nós devemos abrir É a porta Da salvação Quando você abre A porta da salvação Quer deixar Deus Entrar na sua vida Quer deixar Deus Fazer da sua vida O que ele tem Para fazer Você pode ter certeza Que todas as portas Como diz a palavra Ele abre porta Quando não tem porta É uma porta Depois outra porta E vai indo E o caminho Vai só trilando Que é a presença de Deus É os cuidados Se você passa por dor Com Deus É melhor A dor passa rápido Os espinhos Não furam Então Nosso Deus Ele é fiel E se ele prometeu Ele vai cumprir Missionária Quero deixar Quero deixar meu cheiro Para minha Rebequinha Que está aí conosco Cheiro Meu amor Minha Rebeca Minha Larissa Mãe ama vocês Agradecer a Deus Pela restauração Da saúde Da minha Rebeca Do meu esposo E já estou agradecendo A Deus também Pela recuperação Da saúde Minha Larissa Que eu sei que vai se recuperar Por completo Para a glória de Deus Minha irmã Lenilda Lenilda Amaral Ela aqui Muito bem Irmã Lenilda Cheiro Vivi Meu povo Minha família É toda a família Toda a família Pela vida Professora Profetizamos Que eu e minha casa Serviremos Eu estou muito feliz Que domingo Eu não estava presente Mas eu Minha mãe estava na igreja Minha sobrinha Estava pastora Minha e estava Jéssica Nos visitando E que Deus Venha cada dia mais Levar Porque não tem coisa melhor Chegar na casa do Senhor Verdade É a única coisa Que a gente não perde É estar na casa do Senhor É estar adorando E tem gente Diz Não, não quero Ei gente Crente não é nada Se não tiver a presença de Deus Crente é aquele que já tem Deus O resto Deus vai fazendo Aleluia Todos nós somos Crentes Até o cão é Agora Revestido Crer Segurar a fé Segurar na mão de Deus Tem que buscar todo dia Beber dessa fonte Pode falar Amém Aleluia Traga pastora Sua porção Pra nós Essa tarde Missionária Adriana Eu já passei A palavra Eu quero só terminar aqui Pra você entrar Com a porção Daqui a pouquinho Tem Jesus É lindo É lindo Ele é lindo Ele é cheiroso Ele é soberano Ele é maravilhoso Ele é aquilo que todos nós precisamos Seja qual foi a situação Seja qual foi a situação que nós passamos Seja qual for a situação Que nesse momento você passa A solução é Jesus Ele é a solução da cura Ele é a solução da sua Seja qual for Quando ele diz tudo Em tudo Dá glória Em tudo glorifica o nome do Senhor E eu gostaria de citar aqui só Aqui no versículo Do capítulo 6 de Efésios Porque não adianta você estar com armadura Não adianta você estar com capacete Não adianta você estar com a espada Deus deixou toda a armadura Mas a principal Qual é missionária A principal Depois das armaduras Depois de estar Revestido Orar Em todo o tempo É Que o verso Tempo todo É você estar com a espada E nós sabemos que a espada é a palavra É o Espírito Mas se o Espírito não estiver No joelho 24 horas Ou seja um tempinho Porque não vamos ser hipóteses Porque não tem ninguém Mas tem pessoas que Modestas a parte Eu peço a Deus todo dia Jesus eu quero chegar assim Eu quero voltar sempre ao primeiro amor Sente falta De sentir a presença de Deus E o toque de Deus Porque no verso 8 diz Orando em todo o tempo Com toda oração e súplica No Espírito E vigiando Nisso com toda perseverança E súplica Por todos os santos Em tudo Você pode estar lavando a louça E orando Jesus olha Visita ali meu irmão Jesus visita ali meu esposo Jesus cura ali Jesus o Senhor sabe Não precisa que eu diga Mas a pessoa vai dizer Não precisa que eu diga Que ele sabe né Mas ele gosta Qual pai? Você não gosta Quando sua filha chega e diz Mãinha Eu estou com saudade Gente se derrete Mãinha Eu queria isso Mãinha você pode me dar isso Então imagine papai Que morreu por mim Por você Olha para a cruz Olha para a cruz Se alegre Que o tempo está se cumprindo Viu? E nós precisamos De chegar a Nova Jerusalém Nós não sabemos Como Podemos ir Até aqui Pô E vai acontecer E quando né E quando? Pode ser hoje Você já pensou Se Deus dissesse Tivesse esse poder Não Deus é soberano Viu? Então nesse momento Vamos nos alimentar No final A gente vai Nós vamos adorar com você Vamos clamar Dê seu pedido Dê seu joinha Compartilhe com o amigo Que nesse momento Deus dá Às vezes você está No estrelado de Deus Deus vai lembrar Na sua mente Uma pessoa Verdade Que às vezes a gente está assim Ora Não fui dormir pensando Não falei Ninguém falou Mas lembre-se que é Deus Tocando em você Para que você venha dizer Senhor olha Chega com providência Na vida do meu irmão Jesus chega com providência Eu não sei o que ele está passando O que está acontecendo agora Mas o Senhor é poderoso É soberano É grandioso E só o Senhor tem O teu poder De estar lá E resolver essa situação Porque o Senhor é todo poderoso E realiza sonho O Senhor cura O Senhor transforma O Senhor chega O Senhor deixa os médicos Mas a medicina Também tem a tua mão Porque o Senhor vai usar Usar aquele homem E fazer o teu mover Para a tua glória Para a tua glória Para a tua glória Em nome de Jesus Então creia Sem fé É impossível Agradar a Deus Missionária Adriana Vai trazer uma palavra Vamos compartilhar aqui A palavra do Senhor Com os nossos irmãos E eu quero pegar aqui A carona No versículo Que a pastora leu Pastora Jossanef Nesse capítulo 6 Irmãos Olha É tão importante Que É claro que agora Às vezes não dá Para você meditar Fazer uma meditação Mais profunda Mas quando terminar As programações Pega a tua Bíblia Né Valer a palavra Que o Senhor Ministrou no seu coração Né Porque o Senhor Ele vai falar ainda mais Ele vai se revelar Ainda mais Às vezes pastora As pessoas saem Da sua casa Né Atrás de uma revelação De uma palavra Na profecia E se esquece Que Deus Ele se revela Para o seu povo Através da sua palavra Você quer uma resposta De Deus Você quer um direcionamento Da parte de Deus Você quer ser instruído Por Deus Ai eu quero ser Crente de verdade Eu quero estar No prumo de Jesus Eu quero estar No centro Da vontade de Deus Meu amado Se você não lê A palavra de Deus Como é que você vai estar Na presença dele No prumo dele No centro Da vontade dele Porque é a palavra de Deus Que nos ensina É a palavra de Deus Que nos instrui E é a palavra de Deus Também que nos corrige Sim Porque a Bíblia diz Que Deus Ele ama Mas Ele também Corrige o filho A quem Ele quer bem Então é importante Amados Que A gente tenha Esse momento Né Para conhecer Mais do Senhor E nós conhecemos Mais de Deus Ouvindo Através das pregações Mas também lendo Meditando Na palavra de Deus Pastora Tem um testemunho Fortíssimo Para a gente colocar No culto Lá Eu estou ansiosa Para colocar Esse testemunho No culto Lá Que uma irmã Pastora Ela falou Ela agradecendo A Deus Aleluia Por ter sido Atropelada Pastora Ela foi atropelada Por um carro Vou dar só Um pequeno Para vocês verem Né E ela está Engessada Há 57 dias E ela agradecendo A Deus Pastora Porque foi Assim Deus permitiu Aconteceu Esse acidente Ela disse Eu estou feliz Porque agora Eu tenho tempo De ler A palavra de Deus Eu estou lendo E estou entendendo A palavra de Deus Eu estou orando E eu dizendo A Thaís Thaís Deus transforma O mal Em um grande bem É verdade Pastora Ela agradecendo Grata mesmo O coração cheio Eu estou agradecendo A Deus Por esse acidente Olha Não está faltando nada Eu estou comendo Estou bebendo Minha conta está sendo paga E eu estou feliz Porque estou lendo a Bíblia Entendendo a palavra Porque só lia Nas carreiras Não entendia nada Do que eu lia Então irmãos Você quer ter Receber as bênçãos Do Senhor Você quer ser Um servo Firmado Porque a pastora Falou Crente Até a palavra Deus disse Que até o inimigo Crê que estremece Então se você quer ser Um crente firmado Na palavra Porque irmãos Olha A luta vem A tempestade vem A crise chega Ela não avisa Vem quando você Menos espera Se nós não tivermos Firmados Na palavra do Senhor Se nós não tivermos A certeza De que o Senhor Está conosco De que Ele Está no controle De todas as coisas Ah pastora Você tende a perecer Você está fadado Ao fracasso Pastora Nesse período De pandemia Quantas pessoas Não pararam Pastora Quantas pessoas Não desistiram Às vezes Às vezes Porque as portas Se fecharam Ah mas por que Deus permitiu Que a porta Se fechasse Às vezes Muitas das vezes Porque o luto Ele chegou na casa Ah por que Que eu perdi O meu parente E ficam questionamentos Questionamentos E nós Em vez de irmos Buscarmos No Senhor O consolo A resposta O conforto O conforto Nós nos afundamos Nas nossas Tristezas Nos nossos Questionamentos Isso vai trazendo Amargura Vai trazendo Desamor Muitas pessoas Pararam Muitas pessoas Ficaram No meio Do caminho Pastora Quantas pessoas Não desacreditaram Da promessa Pastora E esse versículo Pastora Que a senhora Orou Que quando a senhora Fala assim Que é importante A armadura É Porque Deus Nos chamou Para sermos soldados Do seu exército E o Senhor Nos disse Olha eu dou Uma armadura Mas como é que Eu tenho Essa armadura Como é que Eu adquiro Essa armadura Como é que Eu me visto Aleluia A palavra diz assim Orando em todo o tempo Amados Nós não só Nós temos que orar Em todo o tempo Então é no tempo De bonança É no tempo De tristeza É no tempo De amargura É no tempo De crise É quando está No vale mesmo No vale da dor Da tristeza Da perseguição Da incompreensão Não sei São muitos os vales Nós ficamos aqui Vendo os irmãos Comentando Pedindo oração É pela saúde É pela família É porque está passando Um processo de ansiedade De depressão Nós sabemos que É esse período De pandemia Muitas pessoas Foram acometidas Pela depressão Pela ansiedade Porque nós temos Um inimigo Que trabalha aqui Porque quando ele Desestrutura Aqui a mente Porque é o que É a nossa mente Que rege O nosso corpo Então quando ele Consegue embarassar Aqui Aí é como se Quebrasse as pernas Você já não sente Vontade de caminhar Você quer parar Então nós temos Um inimigo Irmãos Como a pastora Já falou Ele não para De atacar Ele investe Aqui Se ele não consegue Ele investe A Bíblia diz Irmãos Olhe como é importante Nós sermos Vigilantes Como a pastora Já falou Aqui Estarmos Prontificados Prontos Na torre E dividir Porque nós temos Um inimigo Irmão Que ele não cessa A Bíblia diz Que ele anda Ao nosso derredor Bramando Rugindo Como um leão Buscando a quem Possa tragar Ele quer tirar A sua paz Ele quer Não sabe Separar A sua família Ele quer trazer Briga Dissensão Confusão Ele tenta Não sabe Atacar as suas finanças A Bíblia diz Que ele está Ao nosso derredor Então ele conhece Nossas fraquezas E ele quando Dá um tiro Pastora Ele dá Para matar O inimigo Ele não quer Só lhe balear Não Ele quer matar Ele quer matar Sua esperança Ele quer matar Os teus sonhos Ele quer te fazer Parar Ele quer te fazer Desistir Aí como é Irmã Adriana Como é que eu me torno Crente vigilante Como é que eu me Como é que eu vou Ser um crente Firmado Como é que eu vou Permanecer na torre De vigília Como é que eu faço Para adquirir Essas armaduras Como é que eu faço Para adquirir O capacete Para proteger A minha mente Dos dados Inflamados Do maligno Como é que eu vou Vestir a couraça Para proteger Assim o meu coração Para proteger Não sabe Não sabe Daquilo que a gente Sente Das nossas emoções Dos nossos sentimentos Da angústia Que às vezes Invade nosso coração Da tristeza Que às vezes Vem assim Querendo De uma forma Avassaladora Como é que eu faço Como é que eu vou Usar a espada Do espírito Como é que eu vou Firmar os meus pés Orando Em todo o tempo Irmãos As coisas mudam Todos os dias Se inova Todos os dias Se você vê Eu não sou de acompanhar Muito Já gostei muito De jornal Mas por questão De tempo mesmo Não sou Mas se você vê Todo dia É novidade É coisas que são lançadas Na tecnologia Em tudo As coisas mudam A cada dia Se aperfeiçoam A cada dia Mas a única forma De você ainda Entrar no santo Dos santos E receber dele O que você precisa Ainda é através Da oração Não tem Outro atalho Não tem Outro meio Ou você ora Em todo o tempo Como a palavra Nos ensina O tempo todo Em todo o tempo Tá feliz? Ore Tá triste? Ore Tá passando Num processo De enfermidade De separação? Ore Ore Aí o que é Que nos diz ainda A pastora Nesse versículo Orando Em tempo todo Com toda a oração E súplica No espírito Vigiando Como a pastora falou Temos que estar Na torre de vigia Vigiando Porque o inimigo Ele é sagaz Nós temos que vigiar Nós vigiar Nós policiar Irmãos Porque num escorrego Meu irmão Ele quer fazer A festa Mas a Bíblia Diz que o filho De Deus Se manifestou Para desfazer As obras Do diabo Aleluia Glória a Deus E nisto E vigiando Nisto Com toda Perseverança A pastora É perseverar É perseverar Ah pastora Como irmãos Não é fácil Perseverar Não é fácil Porque é bem verdade Que quando a gente Ora uma semana Que quando a gente Ora um mês Que quando a gente Ora um ano Dois anos E os anos Vão se passando E na nossa mente Nos nossos olhos É como se nada Tivesse acontecendo O que a gente Quer fazer A gente Quer desistir A gente Quer parar A gente Acha logo Que o quadro Não vai mudar A gente Acha logo Que Deus Está vendo Todo mundo Mas não Lhe vê A gente Acha logo Que Deus Muda a situação De todo mundo Mas não Muda a sua A gente Acha que Deus Se compadece Com a situação Das outras pessoas Mas não se compadece Da nossa A gente A gente acha Que Deus Ele só opera O milagre Na vida do irmão Mas não opera Na nossa Mas você está Sendo perseverante Como irmão Ou na primeira Dificuldade Que você Enfrentou Você já desistiu De orar Ou na primeira Afronta Que você recebeu Você já desistiu De orar Ou no primeiro Gigante Que se levantou Você já abaixou As suas armas Já desistiu De orar De lutar Olhe A palavra de Deus Nos ensina A sermos perseverantes E tempos Como esses Pelos quais Nós estamos vivendo Nunca foi tão importante Pastora Vigiar O tempo todo Orar O tempo todo Vigiar E perseverar Irmãos Nós temos que perseverar A pastora ora O pastora ora Nós oramos Mas eu preciso Como homem de Deus Como uma mulher de Deus Como uma esposa Como um esposo Como um filho E uma filha Que está Na presença de Deus Eu preciso ter vida De oração Glória a Deus Nós precisamos Porque oração Ela é Ela é o único recurso É através da sua oração É através do seu clamor Incessante É você A Bíblia nos ensina Irmãos Buscar e acharei Essa palavra Ela fala De perseverança De insistência Eu não sei Meu amado Minha amada Olha aí É verdade A missionária Graciela E nós Trocar A murmuração Por adoração Difícil Pela oração É verdade Não é fácil Porque quando as coisas Dão errado Pastora A gente quer logo murmurar Hoje não A gente quer logo questionar Hoje no pocinho O ministro Trouxe a poção É Palavra abençoada Do presbítero Rubens Ele dizia E é verdade Tem pessoas Que só procuram Jesus Quando está Nas aflições É verdade Não é missionária Quando está passando Pela dor Não é só pela dor A gente tem que vir Agradecer a Deus Pela Pelo que ele fez Mas a gente tem pessoas Que infelizmente Ainda só buscam O Senhor Quando está Verdadeiramente Quando perde o marido Quando a família Está toda estruturada Quando a porta se fecha Quando a porta se fecha Aí quando Deus Resolve a situação Você vai lá Mas aí É como eu disse Eu me alegro Porque está se cumprindo Isso aqui é uma bússola Tudo que você passa Tem aqui Você procura Deus curou Quantos leprosos? Dez leprosos Dez leprosos E quantos voltou Para agradecer? Apenas um, pastora Então é o tempo Não é diferente Nos dias de hoje Pastora Porque as pessoas Querem o que? Querem só a bênção Mas não querem o Deus Da bênção Não querem o Salvador Verdade E nós sabemos Pastora Que as coisas Que nós Nós pedimos Nós pedimos Às vezes Algo Algo Nós obtemos Aquilo ali Aquilo ali Nos causa Uma alegria Mas depois A irmã está perguntando É o esposo Da missionária Clamilda É sim De janeiro Sim Presbítero Rubens Que ministrou a palavra Na porta Quer dizer Que duas portas Você durma Você acorda Mas fica na porta Esperando Que uma hora A porta abre É verdade É verdade Se você não estiver Lá na torre de vigia Aleluia Louvado seja Tem que estar lá Na torre de vigia E falando ainda De perseverança Pastora Lá No 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 livro Do evangelho De Lucas Na parábola Do juiz Inico Olha como é que Jesus Estava lá Ensinando O povo Irmãos Olha os ensinamentos De Jesus Eles tem que ser Praticados Hoje Nós Temos que praticá-los Nós temos que Colocar em prática Irmão A palavra de Deus Ela é pra ser ouvida Mas ela é pra ser vivida Irmã Adriana Mas não é fácil Sim Mas nós temos um Deus Que é nosso Ajudador Aleluia Nós temos um Deus Que é nosso Auxílio Não Não é fácil não Se a gente for Lutar só com as armas Que nós temos Pastora A gente não sai do lugar É verdade Mas se nós usarmos As armas Que o Senhor Nos dispõe Se nós lermos Meditarmos A palavra Do Senhor E dar crédito E paixão Às vezes As pessoas Dão crédito A tanta coisa A coisas Que não edificam Coisa que não alimentam Mas a palavra de Deus Que é viva Que é viva Que é eficaz A gente lê de manhã E quando é a tarde Já esquece Não pode O que é que o salmista Diz no salmo 119 Escondi Eu escondi Nessa tarde Esconda a palavra A palavra de Deus No teu coração Para não pecar contra ti Para não sair dos teus caminhos Para não fugir do teu propósito Esconda ela Sabe por quê? Para quando a aflição chegar Tu te lembrares Das palavras do Senhor Olha pastora Eu tenho um versículo Já a palavra de Deus Gravados Tatuados Na minha mente E no meu coração Porque você não vai passar Só pelo deserto Uma vez não Você passa Pelo deserto E você de repente Se encontra de novo naquele Mas eu já conheço Esse deserto É o mesmo A experiência é diferente É outra E a palavra de Deus Ela vai estar lá Gravada No seu coração Então nós precisamos Desse alimento Para quê? Para que nos dê força Quando a luta Quando a prova chegar Espera aí A situação está dizendo aqui Que não tem jeito Mas eu quero saber O que é que Deus diz Né? Porque a situação Diz uma coisa O cenário Diz uma coisa O homem diz uma coisa Mas o que é que Deus diz O que é que Deus diz Para você Nesse cenário Que você está passando Nessa situação aí Hein? Como a pastora Falou nessa tarde Que hoje é tarde de salvação Que hoje é tarde de libertação Você sabe por quê? Salve sua vida Porque hoje é tarde de salvação Porque o Senhor Nunca deixou de salvar Você sabe por quê? Que hoje é tarde de libertação Porque o Senhor Não parou de libertar As vidas As almas Que estão presas Que estão cativas Glória a Deus Hoje é tarde de salvação De libertação Mas também é tarde de cura Porque o céu Ele não parou de curar O Senhor Não deixou de curar O Senhor Jesus Ele é médico Pastor Ele não deixou de curar não Ele não encerrou A carreira Na área da medicina Não Ele continua curando Aleluia Mas é necessário Que você creia É necessário Que você vigie É necessário Que você persevere E no evangelho de Lucas O doutor Lucas Jesus ensinando ali Ele traz uma parábola De uma viúva pastora Que tinha uma causa Para ser julgada E Jesus Ele já começa A pastora Falando dessa parábola De um dever De uma obrigação Irmão O dever é meu O dever é seu O dever é nosso Aleluia Ele diz assim E contou-lhes também Uma parábola Sobre o dever De orar sempre Pastora Por que que nós Não temos feito Esse dever Todos os dias As vezes você acorda Tão apressado Tão aveixado Que você não dá Nem bom dia Ao Espírito Santo Não agradece Pelo fato de acordar Jesus Obrigada Eu acordei Quantos não acordaram Tu não pedes A direção do Senhor Para esse dia Tu tens uma consulta Marcada E não convida O doutor Jesus Para se fazer ali Para estar ali presente Tu vais fazer um exame Mas diz assim Jesus Eu creio No diagnóstico Que o Senhor me dá Jesus Vamos comigo Jesus Caminha comigo Jesus Envia um anjo Jesus Vamos ali Irmão Se você for Na esquina Da tua casa Peça livramento Ao Senhor Senhor Vamos comigo Irmão Não se levanta Nem da cama Se você não tiver A certeza Que Deus Está com você Aleluia E o Senhor Nos diz assim O dever De orar sempre É orar É orar sempre É orar Em todo o tempo Como está lá Em Efésios 6 18 Aí olha aí O que é que O salmista David Diz Estamos falando hoje Aqui de oração Aleluia De perseverança Olha aí O que é que O homem Segundo O coração De Deus Ele nos diz No salmo 55 16 Depois irmão Olha Deu uma mergulhada Aí Nesses versículos Que vão Lhe trazer ainda mais Força Para a sua vida No salmo 55 O versículo 16 Olha aí O que é que Nos ensina Diz assim Mas eu Invocarei A Deus E o Senhor Me ouvirá De tarde Aleluia De manhã Toda hora No meio dia Ei Na hora que você Invocar O Senhor Ele vai estar pronto Para lhe atender Pastora Se tem várias pessoas Falando ao mesmo tempo A gente fica baldeada Né pastor Agora eu quero ver Jesus Né Um fala aqui O outro fala Você não Espera aí Um de cada vez Não é verdade Porque nós não damos conta De ouvir várias pessoas A gente até escuta Né Mas Um raciocínio assim Rápido Não Espera aí Um de cada vez Mas Deus É uma multidão Clamando a Ele Mas Ele conhece A tua voz Aleluia Quando você se inclina Para buscar a sua face O Senhor Ele não confunde você O Senhor Ele não confunde a sua voz Então se você orar de manhã Ele vai estar pronto Para lhe escutar Se você orar à tarde Ele vai estar pronto Para lhe escutar Se você orar à noite Ele vai estar pronto Para lhe escutar Aleluia Aconteceu algo No de repente E agora Eu vou chamar Por quem? Por Jesus SOS 24 horas Pode chamar Se você Aconteceu um acidente Vou ligar ali Para o bombeiro Pode dar o culpado O socorro pode demorar A chegar Mas liga aí No SOS do céu A linha não vai estar congestionada Não vai ficar em espera Entendeu? Se ele tiver que agir rápido Ele vai agir Porque a Bíblia diz Que quando Pedro saiu Para caminhar Até Jesus Lá no mar E que ele se afogou Ele Socorre-me Senhor O Senhor já estava lá O socorreu Então vai ter clamor Que você vai orar E o Senhor Chegou Rápido Mas vai ter orações Que você vai orar Uma vez Que você vai orar Outra vez Que você vai orar Mais vezes Igual A viúva Lá Da parábola Do juiz E Nico Como nos ensina A palavra de Deus Que ela batia Na porta desse juiz Pachora Ela bateu Várias vezes E aquele pastor E aquele juiz Ele não estava nem aí Pachora Para atender a causa Daquela mulher Pachora Mas ela insistiu tanto Mas ela bateu tanto Que aquele juiz Se aborreceu E disse assim Vou atender Ela para mim Me livrar Que eu não aguento mais Tanta importunação Você não está orando A um juiz Iníquo Você não está orando Para alguém Que está indiferente Que não se compadece Não As suas orações Que é feita No altar do Senhor Elas trarão Resposta Para a tua vida As orações Que tu tens colocado No altar do Senhor Tem resposta E milagre E para a tua vida Aleluia Você está pensando Que as orações Que você tem feito Que as lágrimas Que você tem derramado Aleluia Lá no teu quarto Eu não sei onde é Teu quarto de guerra Se é no quarto Se é no banheiro Porque quantas vezes Para esconder O nariz vermelho Ou os olhos vermelhos Tu escolhe chorar Debaixo do chuveiro Aleluia Aleluia Grande é o teu nome Jesus Para que tuas lágrimas Se misturem As águas Para que as pessoas Não percebam O teu choro Quantas vezes Tu tens um banho Demorado Mas porque você Só quer chorar Debaixo do chuveiro Porque não pode Orar no quarto Porque não pode Orar na sala Porque não pode Orar na cozinha Eu não sei Onde tem sido O altar Que tu tens Derramado Teu coração Aleluia Eu não sei Onde é o altar Às vezes andando Numa bicicleta A pé No sol Eu não sei Onde é o trajeto Que você tem Clamado A Deus Eu não sei Qual é o altar Mas eu quero Mas eu quero lhe dizer Nesta tarde Que o Deus Que ama Oh Aleluia Grande e poderoso É o teu nome Jesus O Deus Que assiste Santo, santo Cuida do teu povo O Deus Que não despreza É verdade Jesus Deus Que se compadece Aleluia Você quer uma prova Do amor de Deus Meu Deus Ele já deu Oh Jesus Mas o Senhor Me ama 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 Filho Ama Filho E por que Que o Senhor Ainda não me atendeu Por que Que o Senhor Ainda não veio Ao meu encontro Oh Aleluia Eu quero dizer Para você Nesta tarde Que o Senhor Ele está te vendo Que as tuas Orações Têm sido Ouvidas Aleluia Ao tempo Determinado Aleluia Para Deus É verdade O tempo Do Senhor É diferente Do nosso Eu sou apaixonada Pastora Por Davi Eu amo Os salmos de Davi Eu já li A história de Davi Várias vezes E eu fico Me perguntando Pastora O que não se passava Na mente de Davi Foi ungido Rei tão jovem Vai ser Rei Davi De Israel Vai assentar No trono Vai julgar O meu povo Vai cuidar Do meu povo Vai arrebanhar O meu povo Deus deu uma promessa A Davi E eu fico imaginando Pastora Os 17 Longos Anos Que Davi Passou Escondido Dentro das cavernas Pastora Andando De deserto Em deserto Pastora Andando De vale Em vale Eu fico Me perguntando Quantas vezes Davi não olhou Para o céu Estrelado Aleluia Porque não tinha Uma tenda Não tinha Uma casa Ele não estava Sentado no trono Ele não estava No castelo Ele não era Rei de Israel Aleluia Era um fugitivo Perseguido Pelo próprio Sogro E eu fico Me perguntando Será que Davi Lá naquele deserto Quente Também frio Eu não perguntava Senhor E a promessa Aleluia Até quando Senhor Aleluia Mas Deus Permitiu Aqueles desertos Aqueles vales Que Davi Passou Pastora Para ele ser Conhecido Até hoje Como um homem Segundo o coração De Deus Eu não sei Qual é o vale Que você está passando Eu não sei Qual cova Você está Eu não sei Há quanto tempo Você está esperando Do Senhor Uma resposta Eu não sei Qual o quadro Que a sua vida está Não precisa Da irmã Adriana Carina Saber Porque a irmã Também é limitada Como tu É necessário Que as tuas Súplicas Sejam conhecidas No altar Daquele Que tem poder Para mudar Assim como ele mudou A situação De Davi Um dia Davi Era um guerreiro Foi morar Lá na terra Dos filisteus Que era inimigo De Israel Porque o próprio Povo dele O próprio rei De Israel Perseguia Mas outro dia Davi acorda E é rei É aclamado Rei Vai tomar posse Da promessa Rei Aleluia A palavra de Deus Nessa tarde Está nos ensinando A ser Perseverante Não é fácil Pastora Perseverar Não é fácil Esperar Porque muitas das vezes Não estamos esperando No spa Mas estamos esperando No deserto Até mesmo Na prisão Como também José Esperou Fico imaginando Também José Naquela prisão Sentindo saudade Do seu pai Até mesmo Dos seus irmãos Que os perseguiam Eu tenho certeza Que ele daria tudo Para estar De volta Aleluia Eu tenho certeza Quantas vezes Ele não se arrependeu Por ter compartilhado Os seus sonhos Com seus irmãos Mas Deus Tinha um plano Na vida de José Aleluia Aleluia Louvado seja O nome do Senhor É verdade Nosso Deus Ele não quer saber Como você está O que você tem E se ele tem promessa Na sua vida Ele vai cumprir Nosso Deus Ele Como diz a palavra Que a missionária falou Há tempo para tudo Há tempo para se cumprir Nós precisamos Cada dia De estar na presença Cada dia Buscar E como Buscar É orando É clamando Já foi dito Aqui nessa tarde Que não precisa horário Não precisa local Não precisa nada Baixa tão somente Que você clame a ele Até mesmo quando Você não consegue falar Mas Deus recebe Suas lágrimas Deus recebe O seu clamor Porque o que o pai Mais ama É quando ele Reconhece e vê Porque ele tem o poder Eu não sei A missionária Não sabe Mas Deus sabe De como você está Como você se encontra E o nosso Deus Ele é tremendo O nosso Deus Ele nos conhece Ele nos carrega No colo Ele dá o refrigério Ele dá a força Mas para que essa força Chegue Para que Deus Entre na sua vida Peça certeza Você tem que buscar Você tem que reconhecer Você tem que dizer Que ele é a verdade É o caminho O caminho O caminho certo A seguir Não adianta você Querer construir Como diz a palavra A sua casa Na areia Na areia Por que essa simbologia? Porque hoje Você está crendo Mas na mesma hora Ali na frente Você já deixa De acreditar Nós estamos em campanha Campanha de portas abertas Mas portas abertas Não é só emprego É portas abertas E quando Deus fala Portas abertas A primeira porta Que você tem que abrir É o seu coração Para receber a poção Louvado seja o nome do Senhor Enquanto ela falava Que Deus ardeia no meu coração Lá em João Lá em João Em capítulo 6 No verso 48 Eu acho que Depois eu até pergunto Ao pastor Mas eu acho Adriana Que só tem esse versículo Tem várias passagens Que dizem Eu sou o pão da vida Mas só eu sou o pão da vida Lá em João 6 48 Eu sou o pão Eu sou o pão Que dá a vida O pão é o que? Quem é o pão Missionário? O pão é Jesus Cristo O pão é aquele Que dá nosso Refrigério O pão é aquele Que quando Todo mundo Você acha que está Abandonado Que todo mundo Ele deixou para trás Ele está presente Aleluia É aquele Que quando você Acha que não tem Mais jeito Ele chega com a solução Aleluia É quando você Diz que recebe A última palavra Do médico O médico diz Pode levar Que não tem mais jeito Mas quem decreta A última palavra Quem dá A resposta final É o Senhor Porque o nosso Deus Ele cura Ele cumpre E se você tem promessa Na sua vida Seja fiel a Deus Creia Porque no tempo certo Ele dará a tua vitória E a vitória Com portas abertas A portas abertas É a vitória É a certeza Daquilo que você entregou E um dia Deus vai dar Pode ser até agora Tem coisas Que você imagina Né? Imagina Você chega Quando chega ali fora A Diana É prova disso Que uma situação Estava se desejando Uma coisa assim Bem simples Uma coisa que Pra você não tem nenhum valor Mas que pra você Grande valor Aí você tá aqui Só em pensamento Cometa Quando você chega Lá na frente E Deus dá Senhor Pra você Mas tem vezes Que você espera Quantos anos Verdade Quantos anos Você espera Pra que Deus Arrume sua vida Que dê sua promessa Que cumpra sua promessa Que supra As suas necessidades Que atenda Seu pedido Mas é assim Há um trabalhar Há um mover Do nosso Deus Como já foi dito Na palavra É pegar seu capacete Pegar sua espada Pegar sua armadura E levantar a bandeira E crer E ter fé Que o nosso Deus Vai cuidar Ele tem cuidado Ele tem cuidado De nós Até aqui Nós temos que buscar A essência Quanto a missionária Falava Quando a pandemia Ei Chegar dia No meu coração A você Que achei Meio Que para tudo Você tá Não, eu creio Que agora Os cuidados É cada um Que tem que ter E primeiramente A mão de Deus Mas quando eu lembrava Quando começou isso Que meu pastor Todo Como eu já disse Todo mundo conhece Quando ele tá triste Quando ele tá Ele é transparente E é isso que Deus gosta Eu acho que Deus Como Deus diz Que Davi Segundo o coração De Deus Deus Verdadeiramente Ama o nosso pastor Um homem Que é humilde É um homem De coração Assim que Às vezes Se eu digo assim Cuidado Se você fosse fazer de mel As abelhas Vão lhe tirar Mas é porque Deus quer que a gente Seja assim Humilde E ele preocupado E Deus Ardia Dentro do meu coração Aí depois Vem aquele medo Quando começa a parar Minha Adriana Fecha Eu digo Meu Deus Mas o Senhor Honra O que a gente Diz Se a gente Crer Deus realiza Eu digo Meu filho Deus nunca te desamparou Quando a gente Tava no mundo Imagine agora Fazendo a obra do Senhor Que a nossa vida inteira De 24 horas É fazendo a obra do Senhor É orando por um Clamando por outro Mas Deus tem sustentado Nunca parou Pra honra e glória Do Senhor O Senhor nunca parou Porque essa obra é dele Ele tem levantado Hoje vocês assistiram É o culto do lá Vocês que assistiram Ele vem falando isso Aí ele disse Senhor Eu queria que Deus Tocasse em alguém Porque hoje a gente Vive Tão somente Pra Deus Ele disse Eu queria que Deus Tocasse em alguém Pra dar outros microfones Pra fazer assim a obra Porque tudo pra Deus Tem que ser o melhor Você tem que dar o melhor Você não compra o melhor Pra você Imagine pra Deus Pra aquele que lhe deu a vida Pra aquele que lhe dá tudo Então você tem que procurar Não, mas Deus Deus quer dar o melhor Então você tem que dar o melhor Deus tem o melhor Pra mim e pra você Ele não vai dar coisa ruim Pra você não Às vezes é nós Que não fazemos a escolha Às vezes a gente vai Pegar ele de um lado Pegar o outro Não, esse aqui é o melhor Mas Deus tem o melhor Pra mim e pra você Então Deus tocou Ele tá morto e feliz Parece uma criança Uma criança Quando recebe um presente Olha que não tá nem na mão dele Mas ele já tá assim Contemplando Contemplando a alegria Esse é o nosso Deus Um Deus que realiza Sonhos Um Deus que cumpre promessa Um Deus que arruma a sua casa Um Deus que faz assim Do velho tudo novo É verdade Porque não lembrei das coisas passadas Não sei o que Deus tá dizendo Mas tem endereço certo Não lembre Eu costumo dizer Que eu gosto de guardar O que edifica O nosso passado É pra aqueles verem Aqueles que você acha Que você não é nada Depois que fez tudo Você foi secreto É justamente É pra aqueles que vê Que Deus quer o pecador Que Deus quer o doente Deus veio para curar Aleluia E hoje é tarde de salvação É tarde de renovo De aliança Todo dia nós precisamos Renovar essa aliança Porque todo dia gera Gira Um mundo diferente Consequências diferentes Situações diferentes Que você passa E você tem que estar Na busca Na palavra Que é o nosso Deus Que ele é vida É o pãozinho quente Ele é a vida Ele é a morte Mas até aqui Deus tem nos sustentado E sustenta você Porque pode ser qual for Eu gosto Eu gosto muito desse versículo Adriana Porque a pura verdade Não muda Não sou eu que digo Ele é o dono da vida E da morte E é melhor estar Num velório Porque você sabe Que o seu fim É aquele ali Pode fazer um velório bonito Mas o seu fim É o mesmo de todos O meu fim É a morte A morte Mas pra vida eterna E pra nós termos A vida eterna Você tem que dizer Que Deus é o único Verdadeiro salvador Da sua vida Qual a dificuldade Do ser humano Dizer que é dependente De Deus Chega De idolatrar Chega de pegar imagem Chega de dizer Olha Não Ela está esperando A volta de Jesus Também Aleluia Está dormindo Até Maria É a mais A bem-aventurada De todas as mulheres Ela espera A volta de Jesus Ô glória Então chegou o tempo Está chegando o tempo Não perca tempo Pegue a espada Pegue o escudo Aleluia Vista a camisa E diga Jesus Eis-me aqui Eu quero fazer parte Eu quero fazer parte Desse exército A palavra de Deus Faça o índio de Jesus Enquanto é tempo É isso que Deus quer Aleluia Você não quer seu irmão Então faça o índio de Jesus Que enquanto você faz o índio de Jesus Jesus está visitando Seu esposo Aleluia Jesus está visitando Sua filha Não tenha vergonha Não tenha vergonha De dizer o que Deus fez Na sua vida Da transformação Hoje as pessoas missionárias Têm vergonha de dizer Têm vergonha de dizer O que Deus faz Deus é maravilhoso Eu louvo a Deus Eu desde ontem Eu digo Deus Tu és muito maravilhoso Eu sei que tem muitas mães Que tem filho Na presença de Deus E hoje eu louvei a Deus Junto com o pastor Porque o aniversário é dele Mas o presente é meu Verdade Eu fui um presente Que Deus me deu Desde pequena Não foi incentivação minha Não foi incentivação do pai Ele Eu peço a Deus Que revista Que a cada dia mais Ele tenha essa humildade E que cada dia mais Ele possa ser apaixonado Por Jesus Pela palavra Por Jesus Para ganhar a alma Eu agradeço a Deus Pelo filho que Deus me deu Porque Deus me deu Eu já contei aqui a história Na época O pastor chegou pra mim E disse Não Eu nem era Nem eu Tinha Deus Mas não conhecia Eu disse Esse é um presente de Deus Pra minha vida E ele me deu E eu devolvi Eu quero que Deus Assim como Tantos filhos A gente fica olhando assim Tantos filhos Que estão aí Que tem pessoas na família Que vivem o evangelho Que oram Mas clame Não desista Não desista Eu louvo a Deus Pela vida do filho Que Deus me deu E peço todo dia Que Deus revista ele A cada dia Que Deus venha brindar Não só o meu Mas aquele jovem Da nossa igreja Da sua igreja Da sua casa Que Deus venha brindar Que Deus venha ungir Os ouvidos Pra que não venham Se contaminar Com esse mundo Que está aí se alastrando Amém Que Deus venha abençoar Cada um E que ele possa Continuar firme Na presença de Deus Apaixonado Que desde 10 anos Que ele é apaixonado Vocês conhecem a história Que ele pegou A bicicleta dele E vendeu pra comprar A bíblia do pregador Com 10 anos de idade Glória a Deus Com 10 anos de idade Então quantas mães Desejam E você pode realizar Entregando Consagrando A sua família O seu filho Seu esposo A sua irmã A Deus Porque quando a gente Entrega a Deus Não tem nada que tome Entregue Confie Aleluia Como o pastor Sempre diz Eu gosto Eu gosto de guardar O que edifica Se você é pegado Pelo homem Deus tira Mas quando Deus pega Só quem solta ele Ele não quer saltar Glória a Deus Então nessa tarde Foram duas pessoas Aqui que a gente viu Se você tem alguém Mais uma agora Pastora Maria Cristiane Renovar a aliança Renovar a aliança Com Deus As vezes É que nem eu disse Eu fiquei triste As situações Do que acontece No meio do evangelho Há pessoas que a gente ama Que conhece Como a nossa irmã Laura E como os muitos Que a gente não sabe Mães que tem vergonha De dizer Tem pessoas que escondem A sua vida Não é que você vai expor Mas tem situações Que você precisa compartilhar Porque você já pensou Missionária Você somar A minha oração Com a sua No seu propósito Verdade Em comunhão Deus se agrada Nós não estamos vivendo Em placa de igreja Nós estamos chegando No tempo Eu me alegro Porque está cumprindo A palavra Vai se cumprir Que nós precisamos Se unirmos E dizer As maravilhas Mostrar o caminho Que nós todos Precisamos seguir Aleluia Nós todos Precisamos Seguir esse caminho E dizermos Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Aleluia Quantas pessoas tem Adriana tem uma prova Que sofreu muito Na caminhada Mas tem outra Mas eu creio Que está pertinho Quanto tempo Adriana passou Chegando na casa Do Senhor Angustiada Às vezes Querendo Não venho hoje Porque não dá certo Eu chego Venho pra cá Quando eu chego Eu disse Você não desista Se você entregou Deus vai fazer Não desista A palavra Deus diz Que nós temos Que quem ama Tem paciência Quem ama Sofre Quem ama Renuncia Aleluia E é isso que Deus quer Deus está voltando Gente E a briga Não é contra a carne Nem contra o sangue É contra as postos Da cidade Conta aí esse mundo Que está querendo Tragar o meu filho Que está querendo Tragar o seu esposo Está querendo Tragar o seu irmão A sua família Mas você Que é serva Que é saudade Que é filha Do nosso Deus Todo poderoso O soberano Que é o dono De tudo E de todas as coisas Aquele que tem o poder De fazer aquilo Que eu e você Não podemos Mas nós podemos Fazer uma coisa Eu e você Podemos É só querer É orar É clamar Eu não sei Sabe Você não conversa Com sua irmã Você não passa Horas e horas Conversando Com a irmã No whatsapp Você não entra Nas suas redes sociais E fica Às vezes Amanhece o dia Horas e horas Nas redes sociais Por que você Não faz isso Com Deus Porque você Não clama A Deus Ele diz Senhor Porque a gente Diz também Diz Eu não aguento mais Aguenta Aguenta Porque o nosso Pai Ele é fiel Ele é soberano Ele é bondoso Ele é santo Aleluia Ele não quer O meu mal Nem o seu mal Verdade A palavra Deus diz Que ele transforma O mal em bem Glória a Deus É isso que Deus quer Ele não dá Para mim Para você Aquilo que nós Não podemos carregar Não Porque ele não é um pai Cruel Ele é um pai Bondoso Soberano Grandioso Ele é um pai Misericordioso E amor infinito Ele é o pai Que dá vida Vida Com abundância Tudo que ele Dede muito Ele é um pai Que ama É um pai Que renunciou Deu seu filho O único filho Para nos dar vida E vida Eterna Com abundância E para nós Chegarmos nessa vida Eterna Nós precisamos Precisamos Compartilhar Compartilhar Dessa grandeza Poderosa Que é o sangue De Jesus É compartilhar E dizer que ele É a única solução Para o seu problema Ele é a solução De abrir porta Ele é a solução De tirar da treva Mas para isso Nós temos que unir força Se unir com ele E clamar Pela misericórdia Porque mesmo Se ele não fizer Ele continua Sendo Deus E se ele fizer Ele é soberano Nós vamos glorificar Unir E glorificar O nome do Senhor Se você quer Declarar sua vida Se você quer Dar renovo Faça isso hoje Não perca tempo Você vai Tirar o fardo Como a palavra diz O fardo dele é leve Tudo do Senhor É bonança Tudo do Senhor É soberano Ele faz Até além Do que nós pedimos Ou imaginamos Um simples detalhe Ele faz maravilhas É só querer É só querer Missionária Adriana Vamos botar um louvorzinho aqui E em seguida Nós vamos orar com você E se você Quer Renovar a aliança Eu quero Eu quero aceitar Jesus Bota aí na live Se você tem testemunho Entre no calcete Mande Porque através da sua vida Você pode ganhar alma Para o reino de Deus Você pode estar salvando Uma vida O seu testemunho Você pode estar ganhando Uma vida para Jesus E é isso que Deus quer A festa no céu Quando a gente Compartilha e consegue Essa vida para Jesus Que não é Você não Nem é eu não É a essência de Deus Que faz naquele momento Penetrar na dor Na alegria Seja qual for Não só na dor não Venha na alegria Não espere para que Deus Chegue na hora da dor Venha com alegria Venha do jeito que você está Porque o nosso Deus Ele é fiel Para transformar Para curar Para dar aquilo Que eu e você Não podemos dar Que é a salvação Da vida eterna Aleluia Vamos adorar Em seguida vamos orar E daqui a pouquinho Jesus é lindo Jesus é lindo Com a pastora Angela Bete Senhor eu já tentei falar Mas só encontro lágrimas Meu Deus eu já tentei andar Mas não encontro o chão A minha vida está escrita Em uma página manchada E fracassaram os projetos Do meu coração A minha alma angustiada Clama por socorro A minha mente não consegue Mais pensar em nada Senhor entra com providência Senão eu morro Me desperta Me dá forças Pela madrugada Meu filho eu te amo Podes contar comigo Podes contar comigo Sempre estou ao teu lado Sou teu melhor amigo Eu te conheço Te entendo Nas minhas mãos Nas minhas mãos te sustento Eu não desisto de você Tenho promessas Volte a crer Eu vou curar Tuas feridas Tenho o melhor pra tua vida Basta só confiar Somente confiar Somente confiar Eu te conheço Te entendo Nas minhas mãos Nas minhas mãos te sustento Nas minhas mãos te sustento Nas minhas mãos te sustento Não desisto de você Tenho promessas Eu vou curar Eu vou curar Tuas feridas Tenho o melhor pra tua vida Basta só confiar Somente confiar Meu filho, eu, eu te amo Conta comigo Sempre estou do teu lado Sou teu melhor amigo Eu te conheço, te entendo Nas minhas mãos te sustento Eu não desisto de você Tenho promessas, volte a crer Eu vou curar tuas feridas Tenho o melhor pra tua vida Basta só confiar Somente confiar Eu te conheço, te entendo Nas minhas mãos te sustento Eu não desisto de você Tenho promessas, volte a crer Eu vou curar tuas feridas Tenho o melhor pra tua vida Basta só confiar Somente confiar Aleluia! Só basta confiar Se você confiou, você tem resposta Resposta tem milagre Não duvido, porque Deus não confunde ninguém Verdade Deus é um Deus de verdade Aleluia! Eu quero aqui parabenizar Adriana Por nossa amada e a todos Que estão fazendo nesse dia Aniversário de casamento De união A nossa irmã E aí Nossa moderadora Cida de Macaé Com seu esposo Wagner Que Deus venha Se fazer presente Todos os dias Que Deus permaneça Nessa união Que esse laço Permaneça firme Na presença de Deus Que a união principal De um casal É Deus se fazer presente Glória a Deus Se tem comunhão Se tem três dobras Que é o Espírito Santo Que é o nosso Deus Tudo vai bem Glória a Deus Eu quero compartilhar aqui pra ela 1 Coríntios 13 Verso 12, 13 Que diz Porque agora Vemos por espelho Enigma Mas então Veremos face a face Agora conheço em parte Mas então conhecerei Como também sou conhecido Aleluia Agora pois permanece A fé A esperança O amor Os três Mas o maior deste É o amor Aleluia E se no laço Nessa união Tem o amor Tem tudo Como eu disse O amor é paciente O amor é enuncia O amor é tudo Aleluia A aliança de Deus Tem tudo Está selado Com a aliança de Deus E o que eu desejo Que você se sinta assim Amada Como eu se sinto Primeiramente por Deus E por seu amor Amém E o que eu desejo É que vocês sejam Muito amados Um pelo outro Em especial Que Deus faça parte Beijo Cida Deus abençoe Irmã Cida Coraçãozinho Esposo irmão Wagner Chuvas de bênção O coraçãozinho tem que estar assim Chuvas de bênção Eita Deus Cheio transbordando E esse coração Já está Já está em Jesus Já está pulsando O amor do Senhor Que Deus abençoe Grandemente O filho que ele me deu Que Deus possa repetir Muitos e muitos anos E que ele venha ser Esse homem apaixonado Esse pai Apaixonado Esse filho Apaixonado Nosso pastor Gabriel Pela palavra de Deus Pelas coisas de Deus Que ele é como eu Por onde anda Tudo equipamento É igual ao pai Tudo Ele quer do melhor Para fazer a obra do Senhor Amém Amém Cheiro pastor Gabriel Nós te amamos Pastor avó senhora Viu de manhãzinha A gente invadiu Bom dia Jesus Não vi não Vi não Ele no começo O bom dia Jesus A gente invadiu Ele é um presente Que Deus me deu O bom dia Jesus Vai cantar parabéns Para ele Ele é presente Para a pastora E presente também Nas nossas vidas Eu dei para o Senhor Pastora aí Só para encerrar Palavra A gente chora A gente chora Mas é de alegria Viu Porque a palavra Ela nos quebra Toca Toca A palavra Ela é espada Ela fala aí Fala aqui E só para encerrar Porque hoje nós falamos De espera De perseverança De oração Nós falamos De armadura Aleluia Quero encerrar Só com o último versículo Que é um versículo Que eu trago ele No meu coração Lá no Salmo 27 Que é o último versículo Que diz Espera no Senhor Amima-te E ele fortalecerá O teu coração Aleluia Se você está esperando Você não vai morrer Não vai desanimar Vai receber força Da parte do Senhor Para você continuar E você tomar posse Daquilo que o Senhor Te prometeu Aconteceu no homem Segundo o coração De Deus Davi Dezessete anos Depois da promessa Aleluia Aconteceu na vida De José Se tornou escravo Depois foi para o cárcere Ficou lá Esquecido Abandonado Pelo homem Mas o Deus Que fez a promessa O levantou Como o segundo homem Mais poderoso De todo o Egito Aleluia E a promessa Se cumpriu Na vida desses homens Que tinham uma promessa E vai se cumprir Também na tua vida Porque há promessa De Deus Na sua vida Amém? Amém Pastora Hoje nós tivemos Nossa irmã Adriana Freitas Minha Chará Aleluia Aceitou Jesus Como seu salvador Nosso irmão Filgueiro Que se reconciliou Com o Senhor E a nossa irmã Maria Cristiane Também Que renovou A sua aliança E quem está De aniversário Também hoje Pastora Nossa irmã Maria Ferreira Está completando Noventa e cinco Aninhos E ela mora Lá na cidade Alagoas Que Deus Abençoe Grandemente Isso é que é vida Viu? Verdade Imagina aí Para a vida eterna Que Deus Abençoe Que Deus tenha Cada dia mais cuidado Da senhora Que está nessa aí Tenha Mãe tozinha Como elas tem muito Que Deus Beijo no coração Que Deus abençoe Grandemente E que multiplique Mais e mais A sua vida Em nome de Jesus Que nós vamos para a vida Eterna Aleluia Glória a Deus Vamos encerrar a missionária Vamos orar Já está passando cinco minutos Pastora Ângela Ela está chegando aí Vamos Vem aí Jesus É lindo Ele é lindo Ele é lindo Ele é lindo Eita Deus É bom Vamos orar Vamos agradecer Aí onde você está Vamos Deus Aí já Já oramos no início Mas vamos repetir Que Deus possa escrever A cada um Em nome de Jesus No livro da vida Você que declarou Você que renovou Em nome de Jesus Que Deus possa Permanecer Cada dia mais Lhe fortalecendo Na presença Que só Ele É o caminho A verdade e a vida Renova Pai Escreve Senhor Novamente No livro da vida A vida dos Teus filhos A quem Declarou Nesta tarde Como o único E verdadeiro Salvador O Senhor O Nazareno Abençoa cada um Faz eles firmarem Faz eles olhar Para o alvo Que é o Senhor Faz eles soldados Faz eles coluna Aleluia Instrumento Senhor Para cada dia mais Ganhar Até a sua volta Alma para o Teu reino Que é isso que o Senhor Quer de cada um de nós Em nome de Jesus Pai Obrigado Senhor Por essa tarde Pela presença Pai Que foi notória Dessa tarde Pelos Teus cuidados Senhor Pela poção Que derramou Nos nossos corações E nos Teus filhos Pai Continua conosco Abençoando Curando Guardando De base Da Tua potentosa mão Pazinho querido Que nessa tarde O Senhor falou Que o Senhor Venha nos revestir Senhor Pazinho querido Nos fazer invisíveis Aos olhos de mal Pai Senhor Que o Senhor Venha nos guardar De base Da Tua potentosa mão Que o Senhor Venha visitar O Teu povo Que esteve conosco Nessa tarde Visitar aqueles Que tem colaborado Pai Que o Senhor Venha multiplicar Mais e mais E que o Senhor A campeanja Ao redor Daqueles que o Senhor Tem tocado Pazinho querido Abençoa Pai também Abençoa aqueles Também que tem o desejo De ofertar Que o Senhor Venha abrir portas Senhor Que o Senhor Venha Senhor Da porta de emprego Aqueles que desejam Ofertar Para a Sua obra Mas eu Te peço Também que dá o Refrigério Que eles podem interceder Para tocar vidas Para levar Senhor A Tua poção A Tua palavra A cada casa A cada lar Que sejam luz E sal da terra Senhor Até a Sua volta Obrigado pela minha vida Obrigado pela vida Da Sua filha Senhor Que tem também Nos colaborado Juntado comigo Senhor Para fazer a Tua obra Abençoa o Teu filho A quem Tu tem levantado Aonde ele estiver Senhor O Senhor possa guardá-lo E revestir o Senhor Aos olhos do mal Abençoa cada um Que senta nessa cadeira Senhor nós Te agradecemos Por essa tarde Tarde de salvação Tarde de cura Tarde de coisas Que nem sabemos Mas cremos Que o Senhor fez O Senhor fez o mover Pai e o Senhor Obrigado Senhor Obrigado Continua conosco Abençoa a Tua filha Dá Senhor Cada dia mais O dom da palavra Que ela venha tocar Continua tocando Salvando e ganhando alma Para o Teu reino Para a Tua glória Para a Tua glória Nós já Te agradecemos Em nome de Jesus Amém E agradecemos também Já pedimos E se for da Tua permissão Nós vamos estar aqui Na próxima terça-feira Para junto com vocês Na presença de Deus Na direção de Deus Para a Tua glória Em nome de Jesus Beijo E até logo mais uma noite Na campanha Em nome de Jesus Amamos vocês Jesus é lindo Fica na paz Deus abençoe Compartilhe Compartilhe E faça o ir de Jesus Irmã Francisca Saimos Pastora Beijo Irmã Gilvanda Passos Beijo Cida Mataé Chaveirinho Socorro Socorro também Newton Freitas Deus abençoe Irmã Vera Nildes Irmã Gilvanda Passos Rosimeire Eita Ebneide Beijo Irmã Carmen O Glória Paloma Lima Pastora Está conosco Dois irmãos Do Facebook Do Instagram Beijo Beijo Vamos se embora Estamos tomando Tendo da pastora Gente a pastora Ángela Cheiro Ángela A gente fica só Querendo tomar Espaço Pastora Tudo ao vivo Vem Fala quem é que está indo Sei não Chega Raul Me liga o microfone É filha que tudo é ao vivo Chega Raul Você não quer sair não Jesus do céu Eita glória Eita glória 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 Eita aleluia Glória 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 E aí